Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você responde para aquela cunhada, para aquele cunhado, para a sogra ou para a tia que te pergunta no almoço de domingo ou para a avó Olha, eu estou um pouco acima do peso, o que eu faço para emagrecer? Vou te dar a regra de ouro, beleza? Então vamos lá! Estamos eu aqui, o Little Johnny, com essa garrafa ridícula de água dele O Iago, com a garrafa de água também que já não tem mais água E os mosquitos agradáveis do Parque de Ibirapuera E olha só, sempre tem aquele papo do almoço de domingo em que as pessoas descobrem que você é profissional de educação física e perguntam assim Poxa, o que eu faço para emagrecer? Estava querendo fazer um programa de exercício Obviamente você não pode entrar em detalhes do seu programa de exercício Porque a gente não vem de algo simples, prescrever treinamento para alguém É algo que requer muita atenção, requer muito cuidado Requer muitos detalhes, periodização, planejamento, controle de carga, uma série de parâmetros Então você não vai falar o que a pessoa tem que fazer E também você não vai poder dar aquela resposta Olha, coma um pouco menos de gordura e açúcar e faça mais atividade física Porque isso aí é beirar o óbvio, a gente não precisa de formação e educação física para isso Então vamos dar uma resposta elegante Que é a seguinte A gente sabe que existe uma relação direta Entre o nível de atividade física de uma pessoa e as questões relacionadas à saúde Quanto mais atividade física eu faço, mais saúde eu tenho Só que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em sair de um programa de sedentarismo completo E começar um programa de atividade física De começar um programa de exercício físico mais rigoroso Como por exemplo, treinar musculação, treinar corrida e assim por diante Então a gente precisa encontrar um meio termo nisso E qual que é o meio termo? É atividade física informal A atividade física informal, nem que ela seja, por exemplo, passear com o cachorro no parque Então o que você vai falar para a cunhada, sogra, sogro, tia, tio, seja lá quem for Olha, o Colégio Americano de Medicina do Esporte Ele fala que você precisa fazer 150 minutos de atividade moderada e vigorosa por semana Talvez a gente não precise começar com atividade vigorosa Mas a gente precisa começar com 150 minutos semanais Então, convença essa pessoa a aumentar o nível de atividade física Acessar um parque público perto de casa Começar a utilizar mais as escadas do condomínio do que a escada rolante Ir no shopping a pé, às vezes no shopping próximo de casa e assim por diante Porque essas alterações de comportamento vão fazer com que essa pessoa comece a sentir Os benefícios do programa de exercício e, consequentemente, ela tem uma chance maior de contratar o profissional de educação física Ter um regime completamente sedentário Querer mudar o comportamento e contratar um profissional de educação física Então, toma bastante cuidado com isso para você não achar que Ah, eu vou me sentir ameaçado porque a pessoa está fazendo exercício em mim Não! É bom ela aumentar o nível de atividade física E, posteriormente, numa segunda fase, aí você fala para ela Aí você contrata um profissional de educação física Me chama, a gente conversa Depois que você atingiu esses 150 minutos de atividade física por semana Me chama, a gente conversa E aí a gente vai pensar num programa de treino Que seja melhor organizado, que seja melhor elaborado Periodizado, planejado e tudo mais Beleza? Então, essa é a dica de ouro aí que eu tenho para te dar Porque eu sei que essa pergunta é muito mais frequente do que a gente gostaria e do que a gente imagina Beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do YouTube Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações E deixa aqui nos comentários o que você gostaria que nós gravássemos aqui relacionado à fisiologia e ao treinamento Que a gente vai fazer um vídeo especial para você Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser